E aí pessoal, beleza? Franserland mais uma vez. Tamo quebrando a cabeça aqui pessoal, vou explicar pra vocês. Estamos em um apartamento, aquele apartamento né, que tá o Davi e o Tobias. Aqui ó, é a porta que dá pra área externa, essa aqui é a porta da sala. E pelos quartos você tem acesso a essa área externa também pela janela do quarto, pela porta do quarto. Nós vamos fazer o assentamento pessoal, desse piso madeirado. Esse madeiradinho aqui da Seuza, tá? Tá? Vamos fazer o assentamento dele. E a gente tem aqui pessoal, a questão do esquadro pra tirar, porque tem esse corredor aqui ó. Vocês estão vendo aqui, tem esse corredor. Aí tem esse canto aqui e aquele canto quebrado lá ó. Tá vendo? Tem esse canto quebrado aqui. Fora isso, o menino tá tirando o esquadro ali. Fora isso, tem a questão das caídas. Tem a questão das caídas também. Então o que a gente fez ó, a gente pegou a parede do corredor, esticou uma linha. O Tobias tá esticando a linha aqui. E agora o Davi tá acertando a segunda linha, que é a linha da parede do muro, pra dar o esquadro. Se a gente aumentar esse corte pra lá, se a gente aumentar esse corte e manter o que a gente precisa aqui, não tem problema. Porque é de muito muro. Aproveite pra manter o esquadro. Então pessoal, é isso aí. Estamos tirando os esquadros aqui. E pra tirar o esquadro, o que a gente usa? O próprio porcelanato, que ele é retificado ó. Né Tobias? É isso aí. Ele já é retificado, ele já dá o esquadro da gente, os meninos esticam a linha aqui e só faz a paginação agora. Quando você for fazer, tirar o esquadro de qualquer ambiente pessoal, o próprio porcelanato já te serve de esquadro. Porque como ele é retificado, ele já serve pra você de esquadro. Então fica a dica. Em vez de ficar esticando a linha, colocando esquadros de metal, já põe uma própria peça do porcelanato que é retificado. Pra você já tirar o esquadro e fazer seu rock. Beleza? Aqui pessoal, já tá pronto ó. Corredores. Ó, corredores e quartos. Já estão prontos ó. Pessoal, chega o aço aqui. Um quarto. Aqui a gente já forrou com salva-piso pessoal, já pra colocar esses móveis que estavam no outro quarto, pra poder soltar. Então aqui a gente forrou. Agora a gente vai forrar isso aqui tudo. Já pra deixar tudo protegidinho. O pessoal vai acelerar lá fora, vai pôr os rodapés aqui e depois já rejuntar e ficar pronto. Lembrando pra vocês que esse piso aqui é o da Embramaco. A gente fez o assentamento dele com os reveladores da Nivela Piso, como vocês puderam ver no vídeo anterior. E fica esse resultado aí pessoal, que vocês estão vendo ó. Show de bola. E lembre-se, quer aprender a fazer o serviço que a gente faz aqui, a nossa equipe, o Osulegista faz aqui, pra executar o serviço na sua própria casa? Então não deixe de se inscrever no curso Osulegista. Se você já é pedreiro, se você já trabalha com construção e quer aperfeiçoar os seus conhecimentos, fazer aquele serviço com aquele grau de qualidade, o curso Osulegista vai te ajudar também. Entra, se inscreva, curso com as melhores técnicas, as técnicas mais modernas, pra você poder fazer um assentamento de porcelanato, pisos, revestimentos com qualidade profissional. Beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, estou numa matéria. Valeu galera, abraço. Fui! Fui!